E aí galerinha do YouTube, estamos chegando aqui com mais um vídeo Hoje eu vim fazer aqui um unboxing da minha placa mãe Que é uma BIOSTAR A320MH Comprei aí que nem vocês podem ver na Terabyte Demorou, comprei assim dia 1 Comprei numa segunda-feira, tá pessoal E no sábado chegou, então uma semana mais ou menos É uma placa mãe nova, comprei lá na Terabyte Nunca tinha comprado na Terabyte Gostei até de comprar, tem 12 meses de garantia E essa placa aqui é referente àquele vídeo que eu fiz Do meu novo PC 2019 Que é o que eu estou montando, que vai ser essas peças Que nem já chegou a placa, eu estou fazendo o unboxing da placa Quando chegar o processador e a memória eu vou fazer também Então vamos começar aí A caixa vem assim Aqui do lado Vem a nota fiscal Deixa eu mostrar para vocês Tudo certinho e tal Paguei pessoal, também esqueci de falar para vocês Paguei R$274,00 só a placa Com o frete ficou R$291,00 Aqui vocês podem ver o modelo dela certinho Tá ó, placa mãe Biostar Pro A320MH DR4, tá 12 meses Paguei R$274,00, tá Tá pessoal E R$291,00 com frete Na promoção, tá Então vamos abrir ela aí para a gente ver Única coisa pessoal Que eu achei exagero Tá De De parte da Da terabyte Tá pessoal Foi essa caixa Você acha que precisa vir Numa caixa desse tamanho aqui A placa mãe Né Se a caixa da placa mãe É bem menor Né Então vamos abrir aí ó Pera aí pessoal Vamos mudar o foco aqui da câmera Para mostrar ela Ela de pé Tá Pera aí Ó Aí ó galera Eu abri algo do lado contrário Tá Mas não tem problema Aí ó pessoal Vem uns papelãozinho aí Né Papelãozinho Ó Para Né A placa então É essa Tá É a 320MH É É É É Seis mais Tá Ó Seis mais Eu não sei Na nota fiscal Tá aqui a pro Mas eu não sei se é a pro Tá É É ela tá Vamos ver aqui assim Ó Aí aqui tá falando certinho DR4 O áudio e tal Agora vamos ver aqui atrás Posicionar aquilo aqui, tá? Ó A placa é essa aqui, né? Vem o suporte AMD Socket É o que tem aí, né? HDMI, D-sub-conector, que eu não sei o que é PCI Express 3.0 PCI 2.0 Memória, ela aguenta até a 2.666, tá? Não sei se faz o overclock SATA Tem 4 e a SATA 3, tá? E então vamos Começar a abrir aqui, pessoal É aí só arrumar aqui Só dar uma arrumadinha Aí A placa, então É essa, né? Vamos abrir aqui, ó Aqui vocês podem ver, ó Veio os cabos SATA Dois cabos SATAs, ó SATA 3, tá? O manual O manual Com o CDzinho de drive, tá? Só que isso aqui é bom vocês não usarem, tá? Porque pegar sempre no site é autorizado Veio o... O espelho da placa mãe Né? Aí, ó Daí vocês vão falar Nossa, mas cadê a placa? Tá aqui embaixo, ó Aí, ó Pessoal Tá vendo? Pera aí Só um instantinho Vou dar um corte aí no vídeo Pra gente tirar ela daqui de dentro Aí, pessoal Voltei, tá? Ó É... Essa é a placa Com dois slots A M4, né? Quatro SATA Né? Aqui do lado É... Duas USB Normal E o P2 HDMI VGA Duas USB 3.0 Duas USB É... Duas USB Normal também Som Internet Única coisa que não tava anunciado lá no... Na foto dela Na... Na... No site Que não tinha essas duas entradas aqui, tá, pessoal Só tinha esse P2 Até fiquei preocupado Porque só tinha duas USB normal E as coisas que eu uso é mais USB 2.0, tá? Então, ó Essa é a placa Né? Já vem com bateria Essas A única que não vem, pessoal Aquelas lá que você compra Na China Lá no AliExpress Não vem por causa Pra não ser taxada, né? Não ser pego, né? Aí, ó, pessoal Tá? Com quatro SATA É... A M4, né? Que eu já falei É... No entanto, pessoal Essa placa Esqueci de falar Ela aguenta até o... O Ryzen 9000 Tá? Que é o último Então eu já comprei ela Por causa disso Porque depois Eu vou colocar um 5400 aqui Né? Depois se eu quiser evoluir Assim o processador Colocar outro Eu coloco, né, pessoal? Por isso eu já comprei uma placa Que aguente outros, tá? Daí pra mim colocar o Cooler Box Do... Do Ryzen Eu vou ter que tirar isso, tá, pessoal? Mas, né? Isso daí Depois vai ser em outro vídeo Aí, ó Tá? Novinha, né, pessoal? Tem 12 meses de garantia Né? Vem tudo igual Está escrito lá Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve No canal É... Comenta, né? Diga pra seus amigos E na hora que chegar As outras peças Eu venho com os vídeos Das outras peças E vai ter um vídeo Montando esse computador E fazendo testes, tá? Então é isso Falou! Tchau Tchau